Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de The Legend of Heroes Trails in the Sky, 2nd Chapter, para o episódio número 41, e bem, no fim do último vídeo, clã, nós fizemos a quest do gato, e bem, semana passada não teve vídeo, porque eu tive uma coisa chamada Ding, e só deu tempo de gravar Shimeon Kensei Persona, até eu piorar. Então, é, mas bem, estamos aqui de volta, já estamos aí recuperando, então, nos resta continuar, se não me engano, eu tenho que falar com as pessoas que estavam de cama, né? A questão é, eu não lembro onde elas estão, aqui não está, aqui não tem nada, então porque eu vou ter que procurar. Aqui tem uma? Ah, olá. Ah, vocês são Estela e Xerazard, não é? Sim, boa noite. Estamos aqui para investigar, por ordem do prefeito, mas, ahm... O senhor Redford está bem? Sim, mas não houve mudanças, eu temo. Ele está em um sono profundo, e parece confortável, mas não podemos acordá-lo, não importa o que fizermos. Nossa única opção é esperar e observar ele até amanhã? Eu temo que sim É tudo que você possa fazer por agora, pelo menos Eu sei que é um tempo ruim, mas poderíamos fazer algumas perguntas? Sim, claro É claro Eu não sei se poderemos responder a tudo Mas ficaria feliz em ajudar de qualquer maneira que eu possa Obrigado, vocês dois Primeiramente, quando e onde Redford adormeceu? O tempo, por volta das cinco e meia, eu acho O lugar bem... Somente fora da porta, essencialmente Fora da porta? Então, no corredor? Sim, eu escutei um bater e uma voz dizendo Quando eu estou em casa Eu descanquei a porta para dar oi para ele, mas quando eu fiz, eu encontrei meu sogro no chão inconsciente Para ser honesta, eu pensei que meu pai somente havia acabado bêbado novamente Mas eu não pude sentir o cheiro de nenhum álcool em sua respiração Eu pensei que era estranho e então não podíamos acordá-lo, não importa o que fizéssemos Então fomos ver o padre de Vine Entendo, eu acho que eu compreendo a situação Uma última pergunta, se eu puder Havia algo estranho sobre a situação antes de Redford adormecer? Algo estranho? O que? Você quer dizer como essa névoa? Fora isso Por exemplo, você viu alguém estranho? Escutou algum som estranho? Pensando nisso, quando estávamos arrastando Redford para dentro Você notou também? Estava tudo uma bagunça que eu pensei que eu só havia imaginado O que foi? Foi quando estávamos colocando Redford na cama Amos escutamos o que parecia ser o som de um sino O som de um sino? Isso é... nós também ouvimos o que? Foi surpreendentemente amável, sério Eu simplesmente pensei que alguém de fora o tinha tocado Obrigado, você nos deu muita informação Se você se lembrar de algo mais, por favor, contate a Gilda imediatamente, tudo bem? Sim, é claro Bem, você nos dá um licença então Iremos voltar para checar amanhã Ok, obrigado, Estelle Beleza Então, o sino Eles também ouviram o sino Tá aqui Não, aqui não tem nada Aqui, não tem ninguém Yep Continuei perguntando e perguntando Até que eles finalmente disseram que eu poderia trabalhar aqui na loja Estão tomando conta de mim Então é somente certo que eu posso fazer o que eu puder para ajudar eles, não é? O filho da Sra. e Tablo não parece tão feliz em me ter por perto, entretanto Talvez ele realmente esteja confortável em ter algum estranho de repente, entrando no trabalho de lugar algum Bem Tem aqui Aqui também não tem Ali a gente já olhou Aqui é a Gilda A gente já relatou Não Não, ok Sim, senhora Tem mais alguma? Tem? Ah, não, pera Nossa, aqui a gente já pegou Ok Ahm Aqui Tá, a gente tem um lá na coisa do prefeito, mas Vamos ver pra cá antes Que é pra ter mais gente aqui, ó A querida Estelle Bright, olha você, é uma Senior Bracer e tudo mais Ahm, boa noite Nós escutamos sobre Luke Uh, uh, a minha irmã Estelle, a minha irmã Uh, como foi, Pat? Uh, hey Pat, você tá tão ruim? Bem, você vê Nosso pequeno Pat foi quem encontrou Luke, depois dele desmaiar Ah, não Pat, não se preocupe Irá ficar tudo bem Maggie, como está o seu neto? Ele está machucado Ah, agora Só estou dormindo O que? Não, não Nem um pouco Ele só está dormindo O que? Não se preocupe 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 Eu acho que isso é tudo somente bagunça Ele estará tão direto Tão reto quanto a chuva amanhã Tenho certeza Não se preocupe Não se preocupe Só um filho de alegre É um filho de alegre Não se preocupe Esse pivetinho somente se cansou Como os garotos fazem, sabe? Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Sério? Ele não acordando? Tolice Tolice Maggie-san Hey Pat Ei Pat Você pode nos dizer o que aconteceu Quando Luke desmaiou? Adormeceu? Nós temos que solicitar o que aconteceu De hoje Logo vi-chan Nós estamos investigando o que aconteceu Pelo bem do prefeito Pelo bem da cidade Pad Ele vai te ensinando Se você te ensina Eu diria uma passo Após um passo Pat Se tiver algo Qualquer coisa Que possa nos contar Poderíamos ajudar a resolver isso E acordar Luke Então Por favor Por favor Pat Uma mesma Ok, eu irei falar. Obrigado, Pat. Então, quando o Luke dormiu? Onde e quando o Luke adormeceu? Eu não estava lá quando ele dormiu, mas eu o encontrei no topo da torre do relógio. Eu acho que foi um pouco depois, às cinco. Estavam brincando desconto esconde na névoa. Era minha vez de procurar, e eu estava procurando por Luke. E quando eu o encontrei, ele estava dormindo. Eu não estava aqui, e eu pensei que ele só estava sendo um babaca, e eu tentei acordar ele, mas, mas ele não ia, não acordava. Entendo. Entendo. Pelo menos, o que é o Luke? Quem me enviou aqui? Ah, sim, o que é o Pan-Dyu-jii-chan? Foi o Sr. Paddington. Ele subiu e nos encontrou, quando eu estava tentando descobrir o que fazer. Ele disse que ele subiu para ter certeza que o relógio estava funcionando, e que a névoa não estaria causando nenhum problema. Ah, sim, é somente como o Sr. Paddington. Ok, eu acho que eu entendi. Néé, Pat-kun. Pat, você estava me perguntando? Quando estavam brincando, algo estranho aconteceu? Estranho... Estranho? Você viu alguém que não reconheceu? Escutou algum som estranho? Como Estelle disse, qualquer coisa poderia ajudar. Hummm... Eu não lembro de muito, exceto todo o branco da névoa. Eu lembro de pensar que foi realmente assustador, não ver ninguém no porto de pouso. Entendo. Escutou alguma coisa que não acontecia, né? Sim, sim. Obrigado por dois. Eu gostei de ter muito gostado. Ah, é verdade. Isso é o que fazer, né? Estela, minha irmã... Luke, você está bem, né? Estelle, Estelle, Luke irá ficar bem? Sim, pode apostar que vai. Não chore mais, ok? Luke vai tirar sarro de você, se ele descobrir quando ele acordar, sabe? Ok. É, eu não vou mais chorar. Beleza. Ah, que não. Tá. Que? Estelle de Sherazard? Oi, Elisa. Elisa, como está sua mãe? Bem, parece que ela está dormindo bem. Mas estou preocupada. Ela não irá, tipo, acordar ou fazer qualquer coisa, mesmo que você abalance. Padre Divine disse que não há nada a se preocupar, mas... Entendo. Estamos investigando isso a pedido do prefeito. Poderíamos fazer algumas perguntas? Ah, sim, claro, claro. Me perguntem qualquer coisa que queiram. Ok, então. Primeiro, onde a sua mãe adormeceu e quando? Ah, sim. O tempo era... Ah, deixe-me ver, foi por volta das cinco, eu acho. Minha mãe e eu tínhamos saído para limpar as cadeiras e coisas do terraço. As cadeiras? Sim, pensamos que elas poderiam ter sido danificadas por toda a umidade no ar devido a essa névoa, sabe? Nós terminamos de... Proteger o chão do clima, você vê? Então decidimos que iremos guardar as cadeiras também. É, não é? É isolamento, eu acho. Fazer isolamento do chão, sei lá. Entendo, muito bem. E então? Ok, então. Quando estávamos limpando, meu pai me chamou. Quando eu voltei, minha mãe estava apagada em uma das cadeiras. Ah, então. Você não a viu adormecerem, então... É, desculpa. Então eu tentei falar com ela, balançá-la, mas ela não iria acordar. Eu enlouqueci e chamei o meu pai e ele a carregou até a sua cama. Então, então... Então, então... Então ela... Ela não iria... Mãe. Elissa. Desculpa. Me desculpe. Estelle está aqui, então... Ainda me desculpe. Acho que eu estou enlouquecendo porque você está em casa também, Estelle. Sim. Entendi. É, eu sei. Você está bem, não precisa se preocupar. É. Eu estou bem agora, obrigada. Você quer perguntar mais algo? Um segundo. Shara, você tem algo? Possivelmente. Você não tem algo que se preocupar. Você não tem algo que se preocupar. Elissa. Algo estranho aconteceu antes ou depois da sua mãe adormecer? Você viu alguém que não reconheceu ou escutou algum som estranho? Você viu alguém que não reconheceu ou escutou algum som estranho? Pessoas que eu não reconheci? Assim como eu estava saindo lá fora. Eu vi essa senhorita vindo da torre do relógio. Uma mulher? Uma mulher? Era alguém de Roland, você acha? Hum... Eu não sabia que o rosto estava se acolhendo, mas... Bem, eu não pude ver o rosto. A névoa meio que deixava difícil ver os detalhes. Mas suas roupas eram realmente estranhas. Imagina que ela fosse uma viajante ou algo do tipo, sabe? Realmente estranhas? O que era estranho sobre elas? Hum... Ela estava vestindo essa roupão, vestido, preto, coisa. Eu não posso mentir. Era meio... Quente. Foi um pouco difícil ver os detalhes através da névoa, entretanto, como eu disse. Entendo. Ainda assim, isso é realmente valioso. Precisamos ir dizer Aina, é isso? Sim, absolutamente. Obrigado, Elisa. Elisa, você nos ajudou tremendamente. Não, não, está ok. Boa sorte com suas coisas de investigação. E não se preocupe, ok? Pode contar conosco que iremos salvar sua mãe. Iremos descobrir isso e acordá-la. Eu sei. Obrigado, Estelle. Então, falta na casa do prefeito, né? Ah... É Litane Mayor Manor. Hum... Ok. Então, vamos lá. Faltando só ela. Então, tá ali. Ah, Estel, Sherazard, bem-vindas. Olá, senhora. O prefeito Klaus diz sobre nós. Sim, estou investigando os casos do... do desmaio. Se eu ver algo que eu posso fazer para ajudar, por favor, sinta-o-se livre para perguntar. Muito obrigado. Bem, primeiro, como está Lita? Sim, não se acima. Não vou fazer. Lita, ela não irá acordar, não importa o que fizermos. Se você não for o dia, se eu for a luz, se você 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 for a luz. Mas... Isso é horrível. Isso é horrível. Onde exatamente Lita desmaiou? E você se lembra quando? Sim, né? Onde é que foi o dia 5h? Vamos ver. Foi um pouco antes das 5h. Eu saí da cozinha e a encontrei desmaiada na entrada. Eu entrei um pouco em pânico, sem precisar falar, e chamei a Klaus, que foi capaz de carregá-la para a cama. Mas em pensar que haviam outros aflingidos da mesma maneira. Ela desmaiou na entrada? Espera, a porta estava trancada nesse tempo? Eu não acredito que estava. Depois de tudo, pessoas estiveram visitando o dia inteiro para falar com meu marido sobre como lidar com essa névoa. Bem, essa lista de suspeitos... Grande, então. Por quanto tempo você esteve na cozinha nesse caso? Por quanto tempo você esteve na cozinha, eu acredito. Por volta de 30 minutos, eu acredito. Muito bem, eu acho que temos uma boa ideia do que aconteceu. Uma última coisa, se eu puder. Houve algo estranho antes ou depois de Lita desmaiar? Estranho, o que quer dizer? A casa teve algum visitante não familiar ou algum som estranho? Então, porque o que eu estou pensando, mano... É que eu não sei porque o pet... Eu ia falar, porque todos eles que desmaiaram, desmaiaram fora de casa. Possivelmente do som... Mas então, a pessoa também ouviu o som do sino, outras, né? Então não pode ter sido somente o sino. Algo que você possa pensar, senhoria... Bem, não tenho certeza se eu chamaria de estranho, mas foi memorável. Enquanto eu estava na cozinha, eu escutei o som baixo de um sino. Será que tem a ver com o quão alto escutaram o sino? Não faz sentido, né? O som de um sino aqui também. Foi um som bem amável. Pensei que Lita já tinha tocado, talvez. Mas isso me lembra, eu não fui capaz de encontrar o sino. Me perguntou onde ela o colocou. Você nos deu muito ao que pensar, senhora. Se algo mais acontecer, por favor, contate-nos na guilda imediatamente. Sim, é claro. E, pessoal, tomem cuidado, tudo bem? Sim, iremos. Obrigado. Obrigado por sua ajuda. Bem... Temos que relatar agora? É isso? Deve ir voltar para a Gilda. Então, vamos lá. Então, você está investigando as casas de como oficialmente no bem de Prefeito Klaus? Bom, pelo bem-a pedido. Como esses questionamentos estão indo? Ah, sim. Muito bem, eu acho. Nós escutamos as famílias de todos que foram afetados, mas... Eu quero dar uma olhada um pouco mais. Eu acho que estamos prontas. Eu acho que estamos prontos. Deixa eu ver se tem alguma informação sobre sua Kikla, rapidão. Ahn... Ahn... Não. Aparentemente, não. Então, eu acho que estamos prontos. Muito bem. Vamos chamar a todos e comparar as notas do que descobrimos. Entendo, parece que sua investigação foi bem. O testemunho daqueles próximos aos afetados é particularmente interessante. Porém, parece que há pelo menos uma coisa em comum entre eles. Ah, isso é... Sim, isso é o tempo que aconteceu. Nenhuma testemunha. O som que eles escutaram. Nenhuma testemunha. Dois falaram de sons. E isso, acho que... Foi... Um pouco antes, um pouco depois das cinco. Um foi às cinco e meia. Então, não também. Então, nenhuma testemunha. Isso, nenhuma realmente. Deixa eu conferir. Ele não está aqui? Aguenta aí. Cadê? Cadê? Olha essa porra. Ah, está lá no começo. Ah, está lá. Ok. Não há witnesses. Sim, exatamente. Isso é uma coisa em comum entre todas as quatro testemunhas. Isso é... Não há pessoas que estão no momento em que desmaiam. Não há nenhuma testemunha ou de alguém desmaiando. Nem um pouco. Entendo. Entendo. Com isso. Aqui é só eu lembrar. Nesse sentido, obrigado. É difícil ver alguém quando a visão está tão obstruída. Um demônio que devora a alma de suas vítimas, não visto por outros, encoberto pela névoa. Uma imagem aterrorizante para ter certeza, mas uma que se encaixa. Perfeita com nossos antagonistas. Ah, eu não posso fazer nada. E assim... Para que os seus filhos possam ter uma mensagem, não é? Sim. Uma mulher de Suzu e uma mulher de Suzu. em um vestido em preto, eu diria que é seguro dizer que ambos deles estão relacionados aos nossos cidadãos dormindo, o problema é entretanto Elissa é a única que vê a mulher em preto, talvez seja só uma coincidência, eu duvido que seja, você se lembra do que aconteceu no local que aquela mulher foi vista? Tabitha desmaiou, Redford desmaiou, Luke desmaiou, Luke desmaiou, sim, exatamente, a mulher de preto estava deixando a torre do relógio, e lá foi onde Pat encontrou o Luke, é, não há como ser uma coincidência, então essa mulher em preto é, não há como ser uma coincidência, não há questões agora, há uma enforcer andando por aí na névoa aqui em Roland, filho de uma, névoa de uma fonte desconhecida e pessoas desmaiando em comas, poderia ser o nosso fenômeno, então e o som do sino é a mensagem, né, e o som do sino é a mensagem, pelo menos nós sabemos a natureza de nosso inimigo agora, eu irei contatar as outras sede da guilda, especialmente Elnan, deixá-los saber nossa situação, o que planejam fazer? assim, né, com a natureza, eu tenho certeza que haverão mais ataques aos cidadãos, né, precisamos passar a noite patrulhando, sim, eu concordo com isso, se fizermos em turnos deveríamos ser capaz de descansar um pouco também, sim, não há necessidade, você deveria se preocupar com isso, é, deixa a patrulha noturna para nós caras, vocês vão para casa e descansem, mas espera, é uma boa ideia, Estel, você parece morta, uma morta de pé, e eu sei que isso esteve drenando você, ponto, isso foi constativo, leve Chloe e Tita para casa com você, vocês três vão descansar, mas, ok, eu irei, na que eu disse, Sherazard, por que você está agindo como se estivesse no salão de outra pessoa? Patrulha está amando para os mesmos homens, como eu disse, deixe a patrulha para nós caras. Hã? Que? Você e Estel, você trabalhou com o gênero, se você se importar, você esteve trabalhando tão duro quanto a Estel nesse caso o dia todo. Não tem nada que dizer, mas hoje em dia, desculpe-me lentamente. Nos deixe lidar com as coisas pela noite, você vai descansar. T-Tente, espere um minuto. Você não precisa de uma bracer de rank B, eu não preciso da minha mão sendo segurada por alguém. Shara, por que... que tal não olhar para os dentes de um cavalo dado? Estou bem, mas a dor não está escondida. Se precisar de um bracer, não é um trabalho de atendimento? Muito bem. Eu não sei. Jin-san, Agathe. Agathe, Zin. Tomem cuidado lá fora, tudo bem? Sim. Deixe-me. Por isso. Por isso. Deixe-me. Deixe-me. Bem, lembre-se, é melhor estarem prontos para ação amanhã cedo. Estão prontos para ação amanhã cedo, então vamos para a próxima hora. A alta lua brilha. Fios através da névoa, deveríamos descansar logo. Muito bem, Estela, vamos para casa. Por que exatamente você está vindo conosco, Olivier? Não temo, meu ossinho. Esse é o Olivier. Mesmo que seja em Harem, ele é uma pessoa que protegeu. Olivier Lennheim é o cavaleiro perfeito que nunca iria enfiar o pé além de seus limites. Especialmente em uma reunião de senhoritas tão amáveis quanto essas. Meu propósito é veramente protegê-las. Ah... Ah... Olivier-san, o olho está em Yokosima. Olivier, eu acho que iremos ficar bem. Sério. É, seremos protegidas, claro. Uma vez que eu amarre você num colchão e jogue você no rio, isso é. Ei, idiota. O que inferno você está fazendo aqui fora? Tô, tô, eu vou decidir a patrulhar. Precisamos descobrir quem irá patrulhar e quando. É? Que? Ahahahah! Agatokuntara, Ochame-san. Ah, Agat, é a musa, musa da comédia toca você? A patrulha é o que você está fazendo aqui com você e Jin-san. Você não disse que você e Jin iriam lidar com a patrulha? Não. Eu disse, deixe a nós garotos, caras. Mas a última vez que eu chequei, isso inclui você. Eu só disse que eu disse que eu era os garotos. Mas eu poderia estar errado. Anda, entre. Ah, Agatokuntara, não me espera? Agat, espera um momento. Você não sabe que uma reunião tal como essa não é algo comum? Eu vou aproveitar para darmos de nós só me deixe ir. Ah, agora eu vou começar. Para dentro. Hum. Hum. Bem, essa provavelmente é a melhor maneira de domesticar Olivier no todo. Com o infernos, ele não pode mostrar nenhuma, tipo, tensão ou algo assim com o que está acontecendo, entretanto. Hum. 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 Eu acho que ele estava certo. Eu acho que ele é 100% sério. Eu tenho certeza que ele estava 100% sério. É, sim. De maneira ou de outra, entretanto, ele é uma... uma influência para Tita. É. Se... Se eu falar, eu sou uma vida, eu sou uma filha de Olivia. Eu me sinto meio mal por Olivier, entretanto. Uh. Uh. Que seja. Sim. Não é nada. Não é uma palavra em Olivia, mas... Por mais que eu me desespere em emprestar suas palavras, ele tem um ponto. Deveríamos parar aqui por hoje. É, isso é verdade. Ok, Tita, Chloe, me sigam, irei mostrar a vocês o caminho. Ok. O que foi isso? Uma porta? O que? Ah, desculpa acordá-la, Tita. Sairei e ter certeza que eu tenho aqui tudo, ok? Irei voltar logo, então somente se embrulhe e volte a dormir, ok? Ok. Volte logo, Estela. É tão fofa. Devo lutar com vontade de apertar bochechas. Opa, não, não. A verdade seria meio cruel, então vamos não. Será que eu acho que eu não sei se acalmar, mas... Ok, tenho que me acalmar. Provavelmente só foi Cheryl, Chloe. De repente, eu vou確保ar as camas e cadeados, entretanto. Parece que ela está apagada. Ela realmente enlouqueceu quando eu disse que estaria dormindo no quarto de Joshua. É meio adorável. Eu sou o professor. Todos... Eu sou o professor. Presidente. Presidente? Sei lá. Pessoal. Diretor. Diretor. O que eu deveria... Chloe. Chloé. Iremos vamos fazer o nosso melhor, ok? Bem, eu vou aproveitar, Clã, que possivelmente vai progredir mais a história quando a gente achar Xera. Então, é. Eu vou tá parando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixei aquele gostei, aquele favorito pra te ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou pra poder estar aí me olhando para os próximos e se inscreva no canal. Pra estar dando aquela força pra mim e estar recebendo as atualizações na sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal, então dá a clacolada lá. Mas é isso daí então, galera. Valeu, falou, fui.